Fiat, deixa eu falar para você fiato, olha só, olha só, olha só, você vai pegar o mesmo voo que eu e Mako, tá ligado fiato? Certo, eu vou junto com o Mako, isso fiato, o xe vai comigo com o Mako, eu estou comprando o voo mais barato fiato, o xe vai sentado no banheiro, entendeu fiato? Ah, banheiro? Isso fiato, ah, banheiro, 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 certo, como é que eu vou junto com o Mako, banheiro, sai fora fiato? Cabrito, eu estou comprando a opção mais barata possível, a Samsung está levando nós para ir lá no estande deles, entendeu? Na Twitch com Aí o WhatsApp fica com o WhatsApp, tá pago pelos caras, eu... Tá pago, é de graça para mim, ok, beleza, só a passagem que eu vou pagar, tá mil, só isso Fiato, fiato, escuta, escuta